Oh, 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 bicho maluco, beleza? É pá, se são vegetarianos, não sejam chates, caralho. Custa muito. Eu também sou defensor dos animais. A minha vida toda a minha irmã teve animais em casa. Chinchilas, gatos, cães, namorados. Fratar-me-nos de ter trambolhos em casa, é pá, não me chateiem. É que os vegetarianos ainda por cima o problema é serem assim uma espécie de anúncio de calcitrín. Que é chato, não é? Uma pessoa marca uma mesa num restaurante e tem que dizer Olhe, somos 10, um é vegetariano. Desculpe lá pá, veja lá se arranja aí qualquer uma hervita que ele possa comer, não é? Porque se pensarmos, ser vegetariano não é como ser homossexual. Uma pessoa não nasce assim, não é? Não há nenhum vegetariano que subir para os pais aos 14 anos. Tenho uma coisa para vos contar. Eu curto salada, não é? Não há. E depois o que vale é que os homossexuais não fazem a militância que os vegetarianos fazem. Não se viram para os amigos a dizer Sabes o que é que tu devias fazer? Sabes o que é que tu devias comer? Pizza. Vais curtir. É derivado do leite. É pá, não me chateiem. Dá para ser defensor dos animais sem ser um chato do caraças. Não é? Olhe os pobres dos coelhinhos, por exemplo. Ai, 9 em cada 10 coelhinhos. Experimente um shampoo no coelhinho. É pá, tá bem, mas um em cada 10 coelhos tem um cabelo do caralho. Bicho maluco, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.